Música A polícia procura quatro homens suspeitos de envolvimento em um roubo em um estabelecimento comercial na noite de ontem no bairro Jaraguá, em Montes Claros. De acordo com a PM, sete funcionários foram rendidos. Os bandidos levaram celulares, joias, dinheiro e fugiram. Durante as buscas, um revólver calibre .32, um relógio, um celular e certa quantia em dinheiro foram encontrados. Até o momento, ninguém foi preso. O caso continua sendo investigado agora pela polícia civil. Já na BR-135, um homem de 51 anos e uma mulher de 18 foram presos ontem durante uma blitz por envolvimento com o tráfico de drogas. Com ele, a polícia, com eles, perdão, a polícia militar encontrou 13 barras e três tabletes de maconha, além de uma quantia de R$ 542,00 em dinheiro. De acordo com a PM, os suspeitos transportavam a droga de Bocaiuva para Montes Claros. Ambos foram encaminhados para a delegacia de plantão e a motocicleta onde eles estavam também foi apreendida. O Atlético empatou em casa ontem com a Chapecoense no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo dominou a partida e foi para cima do visitante, mas a Chape dificultou as investidas e fechou bem a defesa. Com o empate, os dois times vão para o jogo de volta no dia 16 de maio sem vantagens. A partida será em Chapecó. Caso empate novamente, a decisão será nos pênaltis. Haja coração. Já o Cruzeiro goleou o Vasco por 4 a 0 em partida válida pela Libertadores na noite de ontem, em pleno São Januário, na casa do adversário. O primeiro gol veio aos 9 minutos em um cruzamento de Egídio para Léo que finalizou. O segundo veio aos 24, dessa vez com Thiago Neves em mais um passe de Egídio. Aos 32 minutos foi a vez de Sassá num belo chute fora de área. Já no segundo tempo, aos 9 minutos, de novo Sassá lançou a bola, que foi roubada pelo zagueiro Werley. Mas o atacante não desistiu e recuperou. Driblou e fechou o quarto gol e segundo dele na partida. 4 a 0 para o Cruzeiro. O Vasco foi eliminado da Libertadores. Já a Raposa, classificada para as oitavas de final. Vamos conferir agora a previsão do tempo para Montes Claros e algumas cidades do norte de Minas. Em Montes Claros, a sexta-feira deve permanecer com sol e sem previsão de chuva. A mínima para a cidade é de 19 e a máxima de 27 graus. Em Juvenilha, a mínima é de 20 e a máxima é de 31 graus. Em Matias Cardoso, as temperaturas oscilam com mínima de 21 e máxima de 31 graus. Já em Salinas, mínima de 17 e máxima de 34 graus. A seguir, uma história de superação do atleta Farley Milione. O Vim TV Notícias volta já já. O Vim TV Notícias. O Vim TV Notícias. Legenda Adriana Zanotto